Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre internet e a utilização das redes sociais. Neste momento, agora que a gente está todo mundo em isolamento social, a gente está aumentando muito a utilização da internet e da rede social, né? Para falar com os amigos, com a família, para estudar, né? Para participar de eventos culturais. E eu vou passar algumas dicas para vocês aqui de como a gente utilizar melhor, né? Porque a gente está passando cada vez mais tempo nas redes sociais e a gente precisa ter alguns cuidados. O uso intenso de redes sociais pode causar aí uma adição e uma dependência, né? E até mesmo pode causar uma ansiedade que a gente está sempre procurando algumas informações, até mesmo como se prevenir do Covid, né? Como evitar o Covid. Então, as informações têm deixado as pessoas cada vez mais ansiosas. Então, você procura estabelecer um tempo limitado, né? Para ficar procurando informações sobre a pandemia. E quando você for procurar algum site, alguma informação, procure ir em sites confiáveis, né? Para que você tenha uma informação correta. Cada faixa etária tem uma utilização diferente, né? Da internet. Então, alguns ficam em redes sociais, outros ficam em jogos, né? Alguns ficam assistindo vídeo. Então, é importante que vocês combinem um padrão ali, um horário de utilização de redes sociais com o seu filho, né? Você vai ter um tempo para a utilização das redes sociais, de utilizar a internet, né? Isso é muito importante para que ele faça atividades fora da internet também. Outra coisa que também é muito importante é não ficar utilizando redes sociais, não utilizar o celular durante as refeições. É importante que a gente veja a forma, né? Da nossa alimentação, como a gente está se alimentando, o que a gente está comendo de fato, né? E também é ter uma interação entre as pessoas que estão ali almoçando, jantando, fazendo um lanche, né? É muito importante que a gente pare o momento para a gente almoçar, para a gente comer, para a gente bater um papo ali durante a nossa refeição. Que isso também é muito importante. E mais uma dica, pessoal, que é muito, muito, muito importante. Evite utilizar o celular, evita utilizar qualquer tipo de equipamento, tablet, computador, ali próximo, né? Na hora que a gente for dormir, na hora que vocês forem dormir. Tem muitos estudos que falam que a utilização do celular próximo ao horário que a gente vai dormir atrapalha demais o sono. Então, é muito importante que você desconecte, né? Desconecta, presta atenção na sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Dá aquela paradinha para que quando você for descansar, você deite, você durma tranquilamente, tá bom? Essas são algumas dicas e alguns comentários que eu queria fazer com vocês. Eu espero que isso ajude no dia a dia de vocês, dos seus filhos, dos seus pais. E que a gente tenha cada vez uma convivência melhor, uma saúde melhor. Tchau, tchau, até mais.